Samba que me fez crescer É a luz que me ilumina Ao samba eu quero agradecer Que samba lindo, hein, Baluza, que nós fizemos, hein? Pois é, Rodrigo, ao samba só temos a agradecer O samba pra mim é paixão, é poesia Em perfeita harmonia No samba eu vi nascer sinceras amizades Casais apaixonados cantando um samba de amor É uma joia rara, a minha razão de cantar A luz do poeta, dos versos, a inspiração O samba pra mim é paixão, é poesia Em perfeita harmonia No samba eu já vi nascer sinceras amizades Casais apaixonados cantando um samba de amor É uma joia rara, a minha razão de cantar Alma do poeta, dos versos, a inspiração Recola numa só voz o samba Na melodia do meu cantar A luz do Criador, minha fé, meu amor Que me faz acreditar Na cadência de um sanguista Um eterno sonhador Por isso eu vou tentar Sem ter medo de errar O samba me fez vencedor Samba Que me enche de alegria Onde eu canto e radia Essa linguagem popular Eu vou samba Samba Que me fez crescer É a luz que me ilumina Samba Ao samba Ao samba eu quero agradecer Samba Que me enche de alegria Onde eu canto e radia Essa linguagem popular Eu vou samba 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 Que me fez crescer É a luz que me ilumina Ao samba eu quero agradecer Eu vou samba Samba Que me fez crescer É a luz que me ilumina Samba Ao samba eu quero agradecer Ao samba eu quero agradecer